Na verdade eu subi pra ficar na minha, aí fui lá pra trás, fiquei quietinho no fundão, tudo isso de máscara, olha só. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do Barba Cash. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas no nosso canal, beleza? Então não sejam um desses 97%. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. No episódio em que você fez um discurso ao lado do presidente para os seus apoiadores, durante uma manifestação, o Exército entendeu que não houve transgressão disciplinar e arquivou o caso. O ex-comandante da Polícia do Rio, o Coronel Mário Sérgio, disse em uma entrevista recente que, abre aspas, o comandante do Exército é subordinado ao Presidente da República. Se você foi convidado pelo Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente, você não pode nem negar, é um crime. Isso explica o caso ser arquivado? Pela sua vivência no Exército, o senhor acha que houve desconforto dos generais com esse ato ou com essa decisão? Ou isso foi encarado com naturalidade? Não, olha só. Na verdade, o que aconteceu ali é uma sequência de fatos que nos levam ao final, que as pessoas têm que compreender, porque foi isso que foi explicado. Eu não tinha nem ideia que ia ter caminhão, eu não tinha nem ideia que eu ia chegar perto do caminhão. Quando eu parei a motocicleta, eu estava lá no aterro. Acabou a gasolina da moto, cara. Você viu? Olha só. Você viu o general brabo na estrutura, brabo na logística. Não, me deram uma... Olha só. Caiu na paniceca. Não, brother, 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 olha só. O cara me emprestou uma moto. Ah, tá. O cara me emprestou uma moto para passear. O cara me entrega a moto. Eu nem olhei se tinha gasolina ou não. Aí eu estou olhando, só falha, graças a Deus, tinha um posto. Então eu parei para baixo do aterro. Na verdade, eu parei ali para abastecer antes que acabasse a gasolina. Isso é logística. Logística. Então eu não dei pane na moto, não parou. A gasolina estava acabando. Quando eu vi que estava na reserva já, eles vão parar. Então eu cheguei depois. Já estava uma multidão. Quando eu parei a moto, foi uma multidão de gente em cima de mim. Pazuello, Pazuello. Meu irmão pegava minha orelha, puxava meu cabelo. Gente gritando. Falei, meu irmão, isso aqui vai dar merda. Aí eu comecei a andar e não consegui andar para lugar nenhum. Não consegui andar para lugar nenhum. Estavam milhares e milhares de pessoas. Larguei o capacete na moto. E aí fui me debatendo com a galera ali e tal. Empurra para cá, chega para lá, der na grade. Aí eu cheguei na grade e aí o cara olhei para a grade. Aí o cara fez assim, entra. Um soldado, né? Fui, pô, graças a Deus. Aí eu entrei e aí fui para trás do caminhão, para a sombra. Porque estava um sol, cara. Um maçarico, meu irmão. Um maçarico geral. Queimando. Aí eu com aquela coisinha de Brasília, né? Falei, meu irmão, vou para trás do caminhão, para a sombra. Aí eu encostei no caminhão. Estou ali. E está lá o presidente falando. E aí começou de novo. Pazuello, pazuello. Os caras dentro ali. Aí começou aquela confusão de gente. E aí eu falei, Bruno, Bruno, não tenho o que fazer. Estou para onde? Aí eu olho. O ajudante de ordem. Sobe aí. Pensei assim para mim. E eu subi. Não foi planejado. Entendeu? Na verdade, eu subi para ficar na minha. Aí fui lá para trás. Fiquei quietinho no fundão. Tudo isso de máscara. Olha só. Na época, tinha a história da máscara. Então, tudo isso aí de máscara. Aí eu estou lá no fundão encostado. Eu, o Jornal Ramos, não sei quem ali. Encostado ali. Dando o tempo. Esperando que acabasse. E aí, olhei para um lado. Olhei para o outro. O presidente me olha. Vem cá. Aí eu falei, pô, não. Mandou até que ir, né? Não, é. Lascou-se, né? Aí eu fui. Cheguei do lado dele. Aí ele, ah, que se é o Pazuello e tal. E eu pensando. Deu, né? Chega. Aí já tirei a máscara. Porque não tinha ninguém de máscara ali em cima. Estava aberto. Aí eu tirei a máscara. Fiquei ali do lado. Aí ele falou. Aí quando eu virei de costa para ir embora. Ele, pá, pegou no meu ombro. Fala aí. Aí o que eu falei? Nada. Eu falei exatamente 12 segundos. Eu falei, aí, galera. Muito bom. O nosso passeio de moto. Andar de moto no Rio é imperdível. Olha só. Improviso total. Não, e não tem política. Claro, nada. Zero. Zero política. Então começa aí. Não fiz manifestação política. Valeu, galera. Abraço para todo mundo. Aí o PR é campeão, hein? Tamo junto. Aí saí dali. Quando acabou aquilo, eu me joguei no buraco. Fui embora. Fugi. E fui lá para o Monumento às Mortes. Fui lá para o submundo, do lado das catacumbas. Esperando que aquilo acabasse, né, cara? Foi se esconder mesmo. Irmão, então, olha só. Não teve nenhuma, nenhuma, nenhuma intenção de fazer movimento político. Não tinha nenhuma intenção de... Foi nem pensado, né? Foi nem pensado. Estava tentando fugir da multidão. E aí, para encortar uma longa história, é óbvio que eu expliquei tudo isso. E foi aceito pelo comando do Exército. Minhas explicações foram aceitas. E eu, depois do fato em si, ficou óbvio que eu não poderia ter falado. Óbvio que eu não deveria ter subido. E você nem foi tentar. Mas, meu irmão, olha só. Eu só queria ficar no cantinho. Só queria fugir do sol. É, muita confusão. Eu só queria fugir do sol. Tá só, laca louca. Então, essa realidade, que é minha, que eu contei, foi a minha visão da coisa. Pedir desculpas aí a toda galera mais antiga que pode ter interpretado errado aquilo. Não seria correto eu ir lá fazer aquilo. Mas a verdade é que eu não fui lá fazer. A galera, depois o pessoal compreendeu que foram fatos que foram acontecendo naquele momento que levaram aquilo. Agora, eu planejar ir lá, fazer uma palestra? Não, nem pelo cacete. Tu vê o que uma pane seca não faz com a pessoa. Não foi pane seca. Essa aí, semi-pane seca. Não, foi pane seca. Se fosse pane seca, não ia chegar nunca. Não, é claro, claro. Não, é claro, claro.